Hoje vamos falar sobre a TS-9, a pistola 9mm da Taurus. Eu vou dedicar esse primeiro minuto para deixar claro, fazer uma breve introdução, deixando claro que eu não sou patrocinado pela Taurus, como questionaram no último vídeo que eu postei sobre essa pistola, que foi quando eu a recebi. Realmente eu fiquei empolgado e postei um vídeo todo alegre sobre as impressões que eu tive dela. E uma das primeiras impressões que eu tive sobre ela é que eu gostei do design da pistola. Achei um design bonito, robusto, gostei bastante. Então, dito isso, vamos dedicar os outros minutos para falar sobre as impressões que eu tenho agora da pistola depois de mil tiros, que já realizei com ela, e sobre o carregador, que nós vamos falar especificamente dele em outros segundos. Ok? Bom, sem sombra de dúvida, como eu disse, eu não tenho outras pistolas da Taurus. Essa foi minha primeira pistola Taurus, porque eu considero elas a melhor pistola que a Taurus já fez. Ela, sistema de gatilho dela, é um sistema de gatilho excepcional, tá? O sistema de gatilho vem de fábrica extremamente leve, o que vai proporcionar aí um ótimo controle do gatilho na hora do disparo. Ela vem com uma ergonomia que propicia uma ótima empunhadura, num controle de recuo melhor ainda, tá? E você pode ainda cambiar, você pode trocar esse sistema de tala da empunhadura dela. A janela de ejeção dela, janela de ejeção é parecida com a carabina, com a SMT. O pessoal questiona muito, ah, e se der uma pane, você resolve igual você resolve a pane da SMT e da carabina. Pra mim, isso não traz prejuízo nenhum. Um ponto negativo que eu vejo nela é o retém do carregador, que eu tenho que desfazer a empunhadura pra sonar esse retém do carregador, que é ambidestro, eles poderiam ter feito ele simplesmente reversível. O sistema de pontaria dela, pra mim, veio desregulado. Eu tive que regular, mas não me trouxe problema nenhum depois que eu fiz essa regulagem. Tá bem tranquilo. Dando sequência, falando do carregador, agora perdendo um pouquinho de tempo pra falar do carregador. O carregador da TS-9 é espetacular. É um carregador italiano, tá? Ele vem com as marcações individuais aqui. Quando você tira o carregador e observa, você sabe exatamente a quantidade de munições que você tem. Tem as marcações de acordo com cada munição. É um carregador extremamente resistente. Gostei muito desse carregador. O carregador facilita na hora de você executar a troca de carregador, na hora de você colocar, conferir se ele tá realmente preso. Ele é bem facilitado. Tem uma aba aqui que propicia você tirar esse carregador com mais veracidade, vamos por assim dizer. E sem estourar o tempo novamente, né? Era o que a gente poderia falar sobre a TS-9 e seu conjunto de carregador pra utilização operacional dessa área. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, posta aí pra gente que nós vamos ter o prazer de responder. E aí E aí Obrigado.